O que é que você faz? Você faz o que você faz? Eu estava na escola primária, a minha hora que esses rapazinhos mais coitados na América, esses meus colegas na escola. Eu estava na escola com roupas roteadas, às vezes sujos, aquele outro filho, alguém que tem, eu estava na Nova York, a minha hora própria, na intervalo, os únicos meninos que até brinca junto com ele. Hoje é dia que vem o barco brasileiro, gostou de mim. Quando vim para uma visita, o brasileiro adiou, mareado, nasceu de meio. Tudo o que há de ficar, eu estava pensando que não aguenta. Deu uns oito bolsas de roupa, oito bolsas de roupa, sapatilha, que me propõe a minha mãe, que até puder, coitado. A minha mãe disse que havia assim, não foi nada, fica na minha casa. Largo a escola. Treze anos. Treze anos, mais grande dentro da escola, era a minha primeira classe. Tem sete anos, eu te repito. A primeira classe, eu não fui a mãe, não sei 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 a mãe, mas fica na casa, fica na casa dentro do bote, dentro da rede, dentro do braço. A escola não é bem, eu... esse grupo já era grande. Com a minha casa dentro, fica aí um rapazinho tranquilo, dentro da casa, fica na cama com o braço, está-se aí dentro do armazém, dentro do armazém, para-lhe a banhar. Se fosse, a dona brilha, a cara grande, fica-te acusa assim, 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 e cara, nunca sabia o que dizer, que era apatia. Eu fumo apatia, junto com a dona, a dona, ele também nunca fumou, eu fumo paranoia. e fica-te acusa assim, e fica-te acusa assim, e fumo um gato, fumo um gato, e fica-te acusa assim, fica-te acusa assim, fica-te acusa assim, se discute com o Guentes, se quer é largo, mas está-te acusa a seus netos, seus netos, a dona aqui, alertando, e eu não pôr aquele grupo de nosso, e metinho de vovó, e eu não fico-te acusa, e também, o que não há acusa assim, tem gente de água, tem que nunca crer, Guentes, tem medo que os rapazes apoiam ser pandírios, como aquilo aqui lá, e eu comecei a estar, eu estou, não comecei, comecei a estar sem fora da zona, e eu fico aceito, espaleceu, quando o Guestvilha, meu Henrico, prende borrachinha, toma mochilha, se mastoca as boas mochilhas, e eu diz a toma, não está bem de rapaz fora, para dar no gás, toma sapatilha, e eu fico-te acusa, tem vovó, e eu começo a matar, parece que ele é morto, e eu estou comendo, e eu tenho vovó, não pegado, Não foi castigado sem manha, mano. Tinha um murral também. Nós era um grupo de murral. Um grupo, se não for agitado, não morra a mim que está perto. Tem um grupo próprio. Que aquele grupo nunca está a chamar. Neste tempo não há fogo. Também não há fogo. Os que te fazem de abre sapato. Os que te fazem de metido o vovô. Mano, nunca eles acabam de pegar. Mano, eu não esqueci de fazer aquele arrombamento e ataque. Alguém que ele apanhava. Pede em cima, se tem muita ponta na estrada. Ponta de pedra, ponta na estrada. Quem te sei, é que usa muita bróquia. A bróquia, mano. Nunca não acaba de fazer uma coisa de fazer. Estrelar a mídia. Fazemos o movimento. E só para não comprar nosso farrapo. Se tu controlava alguém para respirar, não te recebe a costa, não te toma. Se tu começa a namorar, a maticar, não te recebe a costa, não te bróquia. Não te toma dinheiro, não te banho. A banhar também. Ao que não está a banhar, não te manda-se. Se tu consuma e guarda. Não te pega o ar de nada. Não se acusa, pega. Não te manda-se. Não te manda-se. Não te manda-se. Não te manda-se. Porque nunca acusa. Não te manda-se. Se não, não sei. Para o Picanha, não te manda-se perto. Junto conosco. Não te manda-se. Só que o mundo tem que ficar confundido. A maior parte da coisa que está a fazer era só não tinha o vovó, não. Naqueles tempos também. Tem uns grupos nigerianos que estão a fazer o mesmo estilo que o nosso. Quem você, qual é que chama o seu vuelo? Que vai jogar para mim. Que vai jogar para mim. Não tem o vovó de nem preferência. Mano. Muito lance de cara a nós, não. É só porque ele fala, mano. E não tem o vovó. Por que até o menino morto sempre? Rindo para... Então, muito de menino se não com o meu filho morto. Mas que lhe era lance de manhã na cara a nós. Deve falar, não tem o vovó hoje, mas até os meninos. E nem o peixe todo rachado sempre, sem rir, sempre. Porque é a pra nós. Para que é essa coisa não. A CIDADE NO BRASIL que as arroz, que as coisas eram prontas, e que as vêm pôr umas, as vêm descobrir que um ninja é demais. A capitania, ela tá dado arma lá mesmo. Tá pôr uma gamboa, não vem, não ataca, estrilha. A polícia achou que tudo na roda, que tão na caia na mar, foi pra não ir, pra nunca morrer. Não fala não, então não tá morrer. A boca de ouro vem na porta, tá saindo. Tá bem mano, tá bem só papel e pedra se vê, a leme tá tranca na pedra, até quebra. Peraí eu comer vinte e três dias. Não entende, seixe. Pega o seu teletrope. Ele é nos ar, senti-te-lhe. Senti-te-lhe, mas nem quero um bocadinha, pô. Num trechado vem tomar banho na mar, não tá tão na bem. A menina que pulpa me fala, não, não tá tão na bem, não, mas direito. Vinte e seis dias, não tô na caia. Vinte e seis, não tô na caia. Um ano que sete meses. Dentro do bocadinha, guarda, pegando pé. Põe na grade. Põe na grade. Põe na grade. Daquê. Há nós era um grupo de caixas que saírem do que era violento. Guarda era pouco. Guarda que se me goste, que são muito guarda. Guarda era uns dez guardas. Se fosse. Passaram-se tempo. A espanhola na frente. Eles rebentam tudo do seu tempo de ouvido. Um todo o pouco. Muita gente pensa. Muita tchou manco. 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 Um todo o pouco. Um rebentado. Tchou dentro do caderno. Caminharam um toço independente. A mim tem que tá dentro do caderno. A mim tem que tá fumaba. Gansa. Tem que tá fumaba cigarro. Já não tá ficava festado. Fica tapanha. Muita tchou manco. Muita tchou. Muita tchou manco. Drogue. Que ela tchou manco. Que tchou manco. E não tchou manco. Ou tchou manco. 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 Aqui na nossa família. Tchou manco. tem que ficar uma ponte. Não tem que ficar debilhado. Não tem uma doença. Eu não queria quem pensa para morrer. Não queria ninguém. Tudo preso, engatolhado. A doença está pegado. Aquele doença tem que dar o pulmão na boca. Olha, não sei. Não. O moço morre que falava de Cira e as minhas papões junto com ele. A minha fica aí afustada. Eles falam, então se Cira tem que começar a empancar. A minha sema está morre. Eu queria dizer... Tem que... O combate começou e é melhor. O combate começou e é melhor. Eles falam para poder sair no corredor. Eles falam para poder manter dentro do preso. Eu não estou na soja. Eles ficam na rua e depois de manhã passavam. Eles falam dentro da mente a fugir. A fugir. Ainda há que fazer aquele muro. Tem aquele muro. Tem aquele muro ali. Não está bem para trás de carro. Não está sem, não está disto. Não está lá. Tem o lamaton. Lamaton está bem. Não está acompanhando o Grogo. Acompanhando o Grogo. Tem a minha moera junto com ele. Acompanhando o Lito Grogo. Não está bem. Depois... Depois... a minha minha filha do Mundo. Não está na minha filha. Eu estou na minha filha doente. Guarda-me aí até mero. Eu estou na minha filha. O que eu trago na minha filha doente é que eu estava fazendo com o Grogo. estava... Estava. Estava misturando o cuágo. O que eu estava... São o Ampore. Estava muito legal. Cigarro. São o Ampore pago, aquela multa. Para o meu... Você está vendendo o castanha, está vendendo o cheiro, está vendendo o pedra, está vendendo o gás, está vendendo o grão. É para você ter um preço também com uma letra de roupa, sei lá, dois anos, naquele dois anos, é assim. É que está com um calce, com camisa, creio, ser e ser. Ele vem da pessoa. Você é rogando a fumar um gás. Tem um calce. Tem de 200 para 300. Tem de mim, a minha mãe, a minha família, está vendendo. Acabem. Eu estou subindo mais de 300. Se você tiver, já mora. Eu truco o braço. Eu truco o braço. Já matou ele até na área queixa. Eu tenho um advogado, um bocadinho no meu julgamento. O que é que sabe? O advogado pobreza. É um advogado que está pagando-lhe o dinheiro. Ele está investigando mais direito. Quer ser maior que está com um bocadinho com o juiz. O que é hoje o juiz está atacando. Ele é claro que o meu advogado tem de estar para um ponto. O juiz é caro. Ele está de bocadinho. Ele está de bocadinho. Ele está de bocadinho. Ele está de bocadinho. Antes do começo do julgamento, ele tem de estar buscando com um bocadinho. Ele é um advogado. Ele tem de estar buscando. Ele é um advogado. Ele não é um advogado. Ele está de bocadinho. Ele está de bocadinho. Ele está do jogo. É um advogado. Ele está de booster em 2005, que é a revolução. Ele tem de ter o cardíaco. Ele está abençado o juiz. Ele estado em tornoae. Ele está abençado a campanha. Ele estava abençado ao noite. Eu ímpelho até as campanhas de 6 horas para um dia. Antes de citar. Sabendo uma cadeia durante o ano que eu fiquei ali na cadeia, mas tudo festa, tudo um ano, um ano preso tem direito de uma casa dentro da cadeia. Mas até aqui no carro rebenta, no carro rebenta aquela porta de pátio de visita, e eu não vejo que não há até próprio um monte de menino com visitante ali. Espanha, se eu não escuto, foi todo visitante, porque sim, abre tiro ali, que esbalha a salve. Tem um monte de visitante à rua. Espanha da América, eles vão na América, eles vão para a pensar. E eu falo que não é, o que se não é grande, é assim que tem um box. Se se é uma coisa toda a ordem que você não é grande, o que você não é grande. Nós ficamos com a mão, que são muitas por conta, que eu vou para o gol de uma casa. Tenho um boludo, mano a tomar o esforço, o esforço a nós não sabe, tudo o que não sabe, tudo o que fizeram, muito o que fizeram. A espalha, a interdéjia sair para trás, para trás e queria ter o que é o grave e o grave. E esse spray em gas, esse que eu estou a folhar nele para a janela. E esse que eu estou a folhar nele para a janela, esse que eu estou a folhar não, move, move, eu sou inglês, move. Eu estou a cantar coisas aí, não sei, tudo o homem está feito para tudo, tudo o gás, já é forte. Eu estou a fazer tudo na parte, tenho três meses, três meses que eu estou a comer, só na parte, eu estou a dieta, não estou a mexer, não estou a comer, o que não tem na cidade está atrás, não está puro. Não está puro, está tudo, é bem-se assim. A espalha, o choque está bem tudo, está lá no Brasil, não está tomando 30, 30 anos. A espalha é assim que a minha espalha, a minha espalha eu não sabia que ia falar que a minha espalha é que a minha espalha, não. A minha espalha eu queria, a minha espalha, eu gostei, a minha espalha, eu gostei, porque eu gostei, que o negócio, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Depois, vai atrás que não sei, que tem a baguidá, que tem a loja que tem, a loja que tem, a loja que tem, a loja baguidá com o filhame que tem. Quero que era que eu viva coisa, não se diz baguidá, nós é a loja junto, nós é a loja junto. Mas o rapaz me lança a loja, me lança a loja, eu queria ficar e não se diz para cá, mas não é entona junto agora. Lója e baguidá. Vira de ti e me vire triste. Porque tu sei, porque ele entra dentro, porque sei, sei que se é vira de ti e eu queria um cemitério. A vida ali tem que fazer um treinamento, sem ser trancado, sem o que havia. Sim, mas estou aqui naquele rapaz e não esquece de falar. Três episódios. Só jovem, só jovem. Outro mata. Outro toma tiro para o outro. Outro é bem acima da casa. O irmão não é bem, querendo, não é bem? É perigoso. Com o Lidia, com o meu tio, o vovó. Ele é diferente, então. Pô, não dá-te a fazer, papá. Eu gosto de muita força. Mas, papá, não conta. Coitado, coitado. O teu companheiro tiro, que ele é nunca. Ele não está de bêbadinho. Então, ele acima da cidade de 17, 18, 20. Que nem de se dizer que é vida. Se ele falaram, entra no grupo de tanques. Vou dizer que terá. É morto. É morto. Às vezes, amigo. Amigo. Sociedade. Gosto de ir. A maior parte. Tem um monte de mates que pode ser naquele vire ali. Só que família que tem. Pode ser da estuda. Pode ser o tome de limastase. Pode vender a cabeça comigo. Mas, naquele vire ali, pode dar a cabeça comigo. Também um cansa com a cabeça. Ou só o martinho. Ou cemitério. Aquelas duas coisas ali que é filho de tanques. Tanques que tem um filho. Todo geral, toda zona geral, sabe uma vida de tanques. Mas, duas são. Ou só o martinho. Ou cemitério. Aquelas duas coisas ali que são filhos de tanques. Tanques que tem um filho. Todo geral, toda zona geral, sabe uma vida de tanques. O que é 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 filho de tanques. Para fama. Que grupo na qual é que tem uma fama que nem tem o vovó. Eu gosto de ter que ter bom de história. Acabar o cabelo não. Bom de história. Essa dispensa. De fará para essas cabeças. Para escolher. Para ter bom serro na mão. Para fazer o fome, mano. Tem 15 segundos para comprar uma história. Só para fama. Se na zona. É hora que eu morava. Parou-se o baixo. Tem que perder muitos meus amigos. Eu creio que até mesmo está morto. Bom, a gente todo mundo está saindo de onde eu gosto. Precisa dizer que. Por isso está morto. Eu gosto de. Mas sempre me pedi de Deus. Para lhe durar sempre. Onde aquilo está. Para te ajudando. Para lhe durar, meus amigos. E aquele rapaz. Mestre de nós. Para pensar. Se mais se acaba de pensar. Para o rúne dele mesmo ali. Com um. Cartaço. Para não entrar marrocos. Para rapaz hoje. Mas nós conosco. É boca com nariz. Que é mesmo que tem feito companheiro. Governo de cor verde. Se fazia mal. É que só para fazer na boca. Tem que ir a mulher. Tem um monte de tag. Que é cá estuda. Está sendo aquele filho da boca. Tem solução. Muito. É cá estuda. Está leio. Se governar. Para apoiar mesmo. O senhor é sábado. Eu gosto dele. No curso. Se escolhe. Por isso. Se crê. Ou um médico. Ou um engenheiro. Mas que tem. Essa é que tem solução. Que eu saio de. Bóra-se acarar o máximo. Quer dizer. É solução. Eu sei que vocês vão ter outro grupo, mais pior, do Governo tem que tomar medidas, é que eu sou com bandido, é que eles metem-se adiante do Governo. Bom, mas bandido é que eles quiseram o Governo. É que a nós não, a nós não se abandizarás com a nossa vida. A casa está passando a cirar, isso é mais. Não é que nós não se abandizarás com a nossa vida, não se abandizarás com a nossa vida. Não tem direito, tudo é deficiente. Se a criança já me sente, é deficiente, é deficiente. Se a criança já me sente, é 5.800, tudo é deficiente, é imenso. Para nós não se abandizarás com aquele nome, para andar, não tem mais um manco na minha casa. Também se comer, quitará nós, nós mãos, de amor. A família é tudo descontrolado, tudo descontrolado dentro da casa. Para nós não temos apoio. A família, que é a família que tem, é que vai vendar. Se a gente ouve só para isso. O que se mata a casa, eu falo, mas tem direito humano. A menina não tem ganho para direito humano. Chega lá na minha casa, lá para hoje, é coisa que não se passa. Eu estou bem buscado para não ficar guarda-costa, coisa de voto para que a perda. Que nós nunca temos escolha de autoridade e nunca vem nunca. Mas, na dia de campanha, dia de eleição, sabendo que tem autoridade. Então, que as autoridades ainda estão. Que as autoridades ainda estão. É só para de ouvir o caso de bandido. Mas, não temos de... Não temos de... Não temos de... De partilha. A nossa grande é quem pensa. Grande é quem põe. De ouvir você, você está bem de ouvindo. Você está bem de ouvindo, pelo menos, por favor. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu sou meu senhor vai trabalhar. Pensa-me só. É que queria parar com o pé, nós possamos enganado. Nós possamos arrebentar. Isso arrebentar o corpo. Olha, eu estou... Agora eu tenho... Eu vejo o grande corpo, tem outro grupo lá. Tem outro grupo lá. Que eles têm feito. Tocamos. É por áge... É por áge.. É por áge... Eu trouxe. Pô, ela queria, e nós ia que tchota bem, e que tchotinha ia que ter nada a fazer. Que tchotinha tá cremando a boca no meu bíblio. E se eu tu, que eles vai para a junta, a nós é mastio. É por isso que nós todos, por cabeça, não pensam. Não pensam a uma vida que não são nele. Não é que é uma caça grita. Vira que não são nele é uma vida triste. Ou seja, na casa do meu irmão. Tinha morrendo com o pai. Eu estava a ser crente, eu estava a ver. Eu estava a ver com a cabeça de piche. Sem moedas. E aí eu desarrasco. Um dia eu desarrasco. Cabe a cadeia e deixa mulher. Mulher com filho. Uma mulher gosta de que tu aguenta. Que as menininhas lá, que tu aguenta. Que as menininhas seguraram 3 anos, 4 anos, que tu aguenta. Que tu aguenta. A casa do meu irmão é uma mulher. Que tu aguenta. Que tu aguenta. Que o meu irmão é um homem. Que o meu irmão é uma mulher com a mulher. Que o que tu aguenta. Que ele vai embora. Que a mãe e a família fica sozinha. Que o seu pai fica sozinha. Obrigado.